Olá, eu estou aqui para apresentar mais um episódio da minha série Meus Livros, Meus Mentores. Essa série é uma série destinada a indicar para você livros, indicar para você boas leituras. E a dica de hoje é o livro A Batalha de Todo Homem. Esse livro, em 2007, mais ou menos, no programa que eu apresento até hoje, nós comprávamos esse livro, indicando para outras pessoas e vendíamos, oferecíamos lá no nosso programa, até que a própria editora entrou em contato e queria saber por que tantos livros. Eu cheguei a vender, acho que mais de 3 mil exemplares, e esse livro foi reimpresso algumas vezes graças ao nosso programa. E por que eu fiz isso? Porque esse livro é muito importante, é fantástico, é sobre pureza na área sexual. Um guia para homens sobre como vencer as tentações sexuais. É um livro muito legal, esse livro me influenciou bastante para eu escrever o meu livro Vencendo as Tentações. Na verdade, eu não copio nenhuma ideia daqui, mas a ideia de tratar esse assunto, eu peguei também desse livro. Em parte, também eu peguei desse livro. E aí, veja como ele começa. Sejamos sinceros, não é preciso muito para levar um homem, mesmo casado e cristão, a se sentir sexualmente excitado. Um outdoor, uma lingerie na avenida, na avenida principal que te leva ao trabalho, o contato frequente com a vizinha atraente, que malha na academia, as belas atrizes em cenas com forte apelo sexual, dos programas de TV, enfim, uma lista quase interminável. Quando menos se espera, ele esquece da vida e fantasia uma experiência extraconjugal. Então, super vale a pena. Esse livro, como foi bênção para mim, eu também acho que pode ser bênção para você. Ele tem seis capítulos, é um livro rápido, é um livro para você ler em uma semana. Ele tem seis capítulos que começam Onde Estamos, capítulo 2, Como Chegamos Aqui, capítulo 3, Optando Pela Vitória, capítulo 4, Vitória em Seus Olhos, capítulo 5, A Vitória Com Sua Mente, e capítulo 6, A Vitória em Seu Coração. Super vale a pena, recomendo, não sei falar o nome dos autores, Stephen Arterburn e Fred Stoker, deve ser assim que fala, tá certo? Mas fica aí a dica. E para as mulheres, esse livro fez tanto sucesso, que foi lançado pela mesma editora O Mundo Cristão, A Batalha de Toda Mulher. Então, eu não conheço esse livro, que na verdade eu não li, mas super vale a pena também. Uma dica para você que é líder também, você pode utilizar esse livro como guia para estudo para os homens da igreja, ou os dois para casais da igreja, para pessoas que vão se casar ainda, enfim, seja como for, eu acho que vale a pena. Fica aí a dica do dia, a dica de hoje, A Batalha de Todo Homem e também A Batalha de Toda Mulher. Esses livros são editados pelo Mundo Cristão, eu não tenho mais nenhum tipo de negócio com o Mundo Cristão, mas você pode encontrar esses livros, dá um Google aí que você vai achar e super vale a pena. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Meus livros, meus mentores. Meus livros, meus mentores.